Música Está começando mais um programa do IK, canal 14 da NET de Santa Cruz do Sul. Estamos aqui na Casa dos Estofados. Ou Casa dos Estofados, uma maravilha que você tem aqui no coração de Santa Cruz do Sul, aqui na rua Venanço Aires. O programa inédito que você sempre assiste é aos sábados, a uma da tarde, aqui no canal 14 da NET de Santa Cruz do Sul. Depois tem reprises ao longo da semana. Você também pode conferir o programa mais adiante no YouTube. Até recomende, avise seus amigos, seus familiares que moram em outras cidades. Canal 14 e também no YouTube o programa do IK. Nesse programa vamos mostrar o que foi um pouco do show de Uli Asman cantando Elton John, lá no Teatro Mauá. Um show que aconteceu em 2017. Nós guardamos e esperamos um momento para mostrar para vocês. Chegou esse momento. Também o To Be Or Not To Beatles. Esse show que já está correndo, inclusive, em outras cidades. Renato Sperbe, Kili Freitas cantando músicas dos Beatles. Tudo isso no programa do IK que você assiste no canal 14 da NET de Santa Cruz do Sul. E lembrando que estamos aqui na Casa Estofados. Venha você também visitar a Casa Estofados. Conhecer as novidades, lançamentos, chegando muitas novidades de São Paulo. Vamos então ao programa. Quer deixar sua casa ou ambiente de trabalho mais moderno e aconchegante? Conheça a Casa dos Estofados. Uma conceituada loja de móveis e decoração com a qualidade e diversidade que só a Casa dos Estofados tem. Para melhor atender os seus clientes, a Casa dos Estofados conta com uma fábrica própria de móveis, decoração, tapetes e estofados. A Casa dos Estofados fica na rua Venâncio Aires, número 425, bem no centro de Santa Cruz do Sul. Viva o novo! Você é nosso convidado especial. Venha conhecer uma das mais modernas distribuidoras Ford do Brasil. Em um ambiente planejado especialmente para melhor atender você. Nova SL Ford Santa Cruz, na rua Coronel Oscar e Osso, junto à rótula do 2001. Aguardamos você! Estúdio D, Fisio Vida, Fisioterapia e Pilates, na 7 de setembro, bem ali pertinho. Quase na esquina da Marechal Floriano, pertinho do Hotel Charrua, com a direção do nosso amigo Daniel Cruz. Equipe com a Ana Paula Paul, a Priscila Almeida, a Carol Wagner, o Roque. Um abração ao pessoal todo aí da Estúdio D e Fisio Vida, Fisioterapia e Pilates, na rua 7 de setembro. Salão de Beleza, Escola de Cabeleireiros Inovare, na rua Senador Pinheiro Machado, 771. É o novo endereço da Inovare, na rua Senador Pinheiro Machado. Curso de Cabeleireiros, para você que quer começar uma nova profissão. Aulas durante a semana, você vai lá, combina com a Inesita e você vai participar de uma turma e depois estará apto a se dedicar também neste ramo aí de cabeleireiros, maquiagens, enfim, as produções visuais que você vai aprender tudo na Inovare. É o programa do I, que você assiste no canal 14 da NET de Santa Cruz do Sul. Nosso telefone para contatos é o 39025789. Renato, coloca na telinha aí o nosso telefone, 39025789. Uli Asma cantando do Elton John no Teatro Mauá, um show que aconteceu em 2017. Ótimos músicos, uma plateia muito bacana, familiares, amigos do Uli. O pessoal foi lá prestigiar conferindo esse grande momento, esse grande show, que foi, na minha opinião, um dos grandes shows de 2017 de artistas de Santa Cruz do Sul. O que você assiste no canal 14 da NET de Santa Cruz do Sul. O que você assiste no canal? O que você assiste no canal 14 da NET de Santa Cruz do Sul, na News Reina? O que você assiste no canal 14 da NET de Santa Cruz do Sul é no canal 14 da NET de Santa Cruz do Sul? O ele é um fenômeno, né? uitano 14 da NET de Santa Cruz do Sul, né? O cara canta muito bem, é um cara que sempre cantou desde a minha opinião, mas foi se dedicado depois de já ter uma certa idade, né? Cantava, fazia lá uns vocais, fazia um violãozinho, fazia um... Com os alquimistas, né? É, com os alquimistas, mas sempre no plano de fundo, né? Ele foi passar pra frente do jogo faz poucos anos. Ele deu coragem, foi. Ele deu coragem, foi. Ele é mais seguro. Ele segurou. A performance dele nos shows dele, o primeiro foi ótimo, mas esse deve ser melhor ainda, né? Os amigos aqui estão aí pra ajudar e pra contribuir com o grande show que vai ser hoje. E esse é o nosso presente de Natal que o Uli tá dando pra comunidade de Santa Cruz. Muito bem. Daqui a pouquinho, daqui a uns 10, 15 minutinhos. Não, não. O que tá acontecendo? Sete minutos. Sete minutos, né? Vamos manter a pontualidade britânica ou não? Vamos lá. Acho que sim, né? Esse aqui é novo no time, né? Esse é o Gustavo, ele vai ser o John, eu sou o Uli e ele é o John. Ah, bom. Ele é o pianista. Pianista. Vamos tentar nos divertir hoje, né? É, se a gente der uma incrementada, colocamos piano e teclados. Então, o Gustavo vai fazer só os pianos igual ao Walton John e o Gilney faz os teclados. Os teclados, os arranjos, os trens, essas coisas. Ok. O Gustavo, muito conhecido, né? Regente do Corais, músico. É, multifunção hoje, né? Hoje vamos cantar, vamos tocar. Muito preparo, vai ser uma grande noite, um grande show. Esse aqui é o... Serginho. Serginho. Guitarra. Guitarra. Isso aí. Já estava no outro... Já estive no de 2015. Isso aí, bem legal. Então conhece o repertório de Cabo Arrasco? Sim, sim, mas sempre tem novidade, né? Que o... Rafael. Rafael Burgos. Rafael Burgos, é. Já estava em todos os tributos, né? Os três. Todos os tributos. Violão e vocal, é. Tem tributo, chama... Tem, chama... É, tamo aí. Vamos aquecer, vai começar com pressão já. Isso aí. Vai começar com pressão. Vamos mais um, Lake. Mais um. Mais um. Uma honra participar. He had a love, someone. He had a love, someone. It's a humorous side, when things go wrong, when the sound of anger and temptation is drawn into the boundary of each very man. Sweet billy, she comes calling, and made a demon to dead. Oh, 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 oh. Parted by you. Some things look bad, baby. Just pass it through. A CIDADE NO BRASIL 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 MERECE TODO O CONFORTO COM AS CADEIRAS DA ERGOCLESS AGROSSANDRE TUDO PARA O SEU JARDIN TUDO PARA O SEU PET AGROSSANDRE ANOTE ESSE NOME AGROSSANDRE NA RUA ERNESTO ALVES SL Ford CONHEÇA SEMPRE AS NOVIDADES DA FORD NA SL SANTA CUR DO SUL LAGEADO CACHOEIRA DO SUL Vamos continuar mostrando o show de Uli Asman cantando Elton Dior no Teatro Mauá. A CIDADE NO BRASIL A gente vai ao lado da cidade, a gente vai ao lado da cidade. A gente vai ao lado da cidade, a gente vai ao lado da cidade. O mundo é mais um lugar que a gente vai fazer. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Diversão para você e sua família E aí 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 Já ir conhecendo A gente está fazendo agora Esse trabalho atual É um trabalho de releitura dos Beatles Onde a gente está resgatando Músicas de toda a carreira dos Beatles Todos os álbuns Que os Beatles gravaram No decorrer da carreira deles A gente fez um apanhado de músicas E está sendo muito legal A receptividade Do pessoal que tem Recebido material Sobre esse trabalho O pessoal tem sido bem receptivo Depois aqui de Santa Cruz A gente vai fazer Porto Alegre A gente vai fazer Aqui em Santa Cruz também a Feira do Livro A gente vai fazer no final do mês também Tem mais duas apresentações Então a tendência é a gente levar esse trabalho Adiante com esse trabalho De releitura dos Beatles Trabalhando um pouco o saudosismo Resgatando músicas de época Que no caso agora a gente escolheu os Beatles E está sendo super legal Para nós está sendo super gratificante Poder trabalhar com música Tocando músicas que a gente gosta Que faz parte da nossa história musical E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 no YouTube. Aquele abraço a todos e até o próximo encontro aqui no 14 e também no YouTube. Obrigado! Aquele abraço. Você assistiu Programa do Ike